Música Nessa última quinta-feira, dia 20, o nigeriano foi preso após se passar por militar dos Estados Unidos para seduzir mulheres, aplicar golpes e movimentar mais de um milhão, diz a polícia. Diante de todas as investigações, foi descoberto que ele conquistava a confiança das vítimas e para agradá-las, ele prometia presentes. Porém, para esses presentes serem liberados, as vítimas teriam que liberar uma certa quantia em dinheiro. Porém, as vítimas faziam essa transferência e o presente nunca chegava. Resultado da operação, vítimas apaixonadas e falidas. Após diligências, a polícia judiciária apurou que o aplicador do golpe é um nigeriano de 35 anos de idade. residente na cidade de São Paulo, o qual, segundo o COAF, nos últimos seis meses movimentou cerca de um milhão e quatrocentos mil reais em apenas uma de suas contas bancárias, o que é incompatível com sua renda declarada, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva. Os policiais do JEIC de Águazinha de Goiás deram cumprimento com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo a dois mandados de prisão preventiva, quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, além do sequestro e arresto de bens móveis em desfavor de dois indivíduos suspeitos da prática do crime de esterionato virtual na modalidade golpe do amor ou golpe do falso militar americano, o qual causou um prejuízo de aproximadamente 10 mil reais em desfavor de vítima residente na cidade de Águas Lindas de Goiás. Conforme apurado, o primeiro autor, o aplicador do golpe, é um nigeriano de 35 anos de idade, residente em São Paulo, o qual, segundo o COAF, nos últimos seis meses, em apenas uma de suas contas, movimentou 1 milhão e 400 mil reais, o que é incompatível com sua renda declarada, resultando na sua prisão preventiva. O segundo autor, um jovem de 18 anos, era o operador financeiro do esquema, tendo como atribuição receber os valores oriundos dos golpes. Como foram identificadas outras vítimas, também foi decretada a prisão preventiva do jovem. Com as formalidades de praxe, os presos seguem à disposição do Poder Judiciário da comarca de Águas Lindas de Goiás.